E aí pessoal da sua fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma lentezinha que o Camera Mais me mandou pra fazer testes e eu achei uma coisa... uma das lentes mais fantásticas que eu já trabalhei e hoje eu vou passar isso pra vocês, que é a Sigma 18-35 1.8 da Sigma, da linha ART, tá? Hoje eu vou passar pra vocês qual que foram as minhas impressões aí pra você que tá em dúvida, pra você que não sabe se ainda é essa lente que você quer comprar, algumas informaçõeszinhas estas pra vocês, beleza? Mas de mais nada, eu só queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento do Camera Mais.com.br, acesse aqui na descrição, www.cameramais.com.br Tem lá essas lentes, tem câmeras, tem acessórios, tem N coisas aí pra vocês, beleza pessoal? Então vamos lá, aqui faz barulho para caralho, né? Eu gosto de gravar aqui hoje, o solzinho tá bonito, o solzinho azul em Curitiba, que é raridade, mas é foda de gravar aqui. Essa lente aqui então é uma 18-35 da linha ART da Sigma, tá? A construção dela é fantástica, não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí, porque tá um solzão aqui, né? Mas eu vou colocar imagens pra vocês verem ela mais de perto. É uma lente bem grande, tá? Pelo que eu sei, ela é a primeira 18... É a primeira lente zoom 1.8 aí que você tem no mercado. Ela, por ser 18-35, ela é uma grande angular. E ela é inteira 1.8. Isso é muito legal de ressaltar, porque normalmente você tem lentes que são 1.8, mas você tem lá no zoom mínimo, né? Você tem 1.8 e ela fecha. Não, essa aqui é 1.8 inteira, do 18 ao 35. Isso é muito legal ressaltar. A construção dela é linda, é uma lente lindíssima. Ela é uma lente bem grande, por ser uma 18-35, tá? Ela pesa 811 gramas, essa lente. Ela é bem pesada, ela é toda em metal. Ela tem as partes de borracha, tá? Mas ela tem a maior parte dela em metal. Ela parece um tanque de guerra, cara. Sério, ela é muito bem construída e é muito bonita. Ela é muito bonita, essa lente aqui. Ela é uma lente sem estabilizador, tá? Ela não tem estabilizador de imagem, mas você consegue compensar isso aí com um pontinho aí de velocidade que você ganha na abertura. Então você não precisa exatamente de estabilizador. Ela seria muito legal pra filmar. Eu tô filmando com uma lente Sigma 35mm 1.4, tá? Numa da Canon, tá? Essa daqui, no caso, é pra Nikon, mas não faz diferença, né? Você tem tanto Canon quanto Nikon. Isso é legal falar, porque às vezes eu faço esse tipo de lente e a galera, é, mas você só faz pra Canon. Eu tô fazendo aqui pra Nikon, mas vale pra Canon também. Ela tem um diafragma com 9 lâminas e ela tem 17 elementos em 12 grupos, tá? Então é uma lente bem completa, uma lente aí que é, pô, básica aí pra ter o kit, pra você ter pra fazer tudo, né? Você pode fazer a maioria das coisas com ela. Lógico que você não vai pra África fazer foto de leão com essa lente aqui, ok? Mas pra fazer retrato, foto de rua, paisagem, você consegue tranquilamente, tá? Ela é uma lente... Não vou falar que ela é a lente mais coringa que existe, mas é com a qualidade que ela tem. Ela é uma pátia lente aí, galera. Pra você que vai perguntar o tamanho do filtro dela, né? O tamanho aqui da parte da frente é 72 milímetros. Então pra você que vai comprar a lente, já sabe que é 72, pra que você possa comprar aí o filtro correto pra tua lente. Agora vou falar um pouquinho do que eu achei de usar essa lente aqui. Eu fui agora, faz uns dois dias, fazer alguns testes com ela. Fui andar num parque, fui fazer fotos de coisas com detalhes, coisinhas que precisam de sharpen. Porque tudo que eu ouvi falar dessa lente é que o sharpen dela é simplesmente fantástico. E eu não teve muita surpresa não, cara. Realmente o sharpen dela é fantástico. Eu vou deixar passar algumas imagens. Eu fiz imagens mais de coisas paradas, folhinha, madeirinha e tal, pra vocês verem realmente como é a qualidade dessa imagem. Tanto em 18 quanto em 35 milímetros, você consegue uma qualidade absurda, é absurdo. Eu testei a 16-35 da Canon, eu trabalhei bastante tempo com ela, ela é 2.8. E eu posso dizer pra vocês que essa lente aqui, a 18-35, ela é superior à lente da Canon, com toda certeza. Lógico, da linha ART, tá? Que é a linha especial aí da Sigma, que vale muito, muito, muito a pena. Eu fiquei realmente impressionado com a qualidade de imagem que essa lente conseguiu me dar. Lógico, eu tô usando aqui uma D7100 também, pra fazer as fotos, essas fotos que vocês estão vendo, todas com D7100, porque também é a melhor câmera cropada que você tem hoje aí no mercado. Pelo menos na minha opinião, a D7100 bate aí 7D Mark II e afins. Beleza? O preço dela é variável, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link do Camera Mais, pra que vocês derem uma olhada. A única coisa, eu falei só de pontos bons dela, né? Como o Sharpen, a abertura dela, o buquê, tá? O desfoque dela é lindo, é lindo, 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 lindo. Eu senti uma diferença muito grande quando eu tava fotografando com ela. E a única coisa que ela tem, mas não tem muito, isso é normal também, é um pouquinho de aberração cromática na abertura máxima, tá? Então ela dá um desviozinho de cor, coisa pouca, tá? Pra você ter uma qualidade máxima a partir de 3.5. Você consegue qualidade máxima com essa lente aqui. 3.5, cara, é fantástico você ter uma lente que você consegue ter 100% de imagem ali em 3.5, que já é o suficiente, né? Pra que você tenha até um desfoque bom, legal. Eu acho sempre lembrando que pra você tirar o máximo de desfoque dela, usar sempre com o zoom máximo que você tem, no caso aqui, 35 milímetros. Beleza, galera? Então assim, é isso que eu queria passar pra vocês, um reviewzinho rápido aí do que eu achei dessa lente. Ela é uma lente, aqui, os controles dela, né? Tanto de foco quanto o zoom são bem firmes, tá? Não é aquele zoom mole, ele é durinho, tá? Então não é uma coisa assim que você fala, é, lente meio zoada, não. Cara, não existe o que falar da construção dessa lente. É perfeita. A baioneta dela aqui, também toda de ferro, tá? Então você tem aqui toda em metal. Cara, se você já olhou essa lente, já pensou em comprar e ficou em dúvida por alguma coisa, esquece as dúvidas. Pode comprar numa boa pra fazer teus trabalhos aí, desde eventos até fotos de publicidade e tudo mais, que vale e vale muito, muito, muito a pena. Beleza, pessoal? Então esse aí é meu review do que eu achei, as imagens aí. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar essas imagens, como eu sempre falo pra vocês, nem todo mundo tem internet suficiente pra assistir em HD, em Full HD, esses vídeos. Então eu vou deixar na descrição um linkzinho pra que vocês possam fazer download de todas as imagens que apareceram e vocês poderem ampliar aí no computador de vocês, alterar, mexer em cor, tá liberado, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou desse review, deixa aí seu gostei, compartilhe, deixe seu comentário falando o que você achou, se você tem essa lente, se você gostaria de ter essa lente, esperar o ônibus passar, né? Então deixa aí seu comentário o que você achou, o que você gostaria que eu fizesse também de review na questão de lentes pra eu repassar também pro pessoal do Camera Mais aí pra que eles possam me enviar, pra que eu possa fazer também esses vídeos pra vocês. Beleza? Então ficou aqui meu review da 1835 1.8 Sigma Art, lente fantástica. Beleza, galera? Então valeu, até o próximo vídeo e fá! Tchau, 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 tchau. E aí